Alô pessoal do Estado do Rio, aqui é o Dani Batistoni do grupo Os Maixeiros. E a coisa tá meio feia por aí, né? A gente recebeu uma maixinha pelo WhatsApp dos amigos nossos do Rio de Janeiro e a gente resolveu fazer mais uns versinhos da maixinha. A maixinha tá sem autoria. Acabaram com o meu décimo terceiro, onde é que está nosso dinheiro? Acabaram com o meu décimo terceiro, valer o Estado do Rio de Janeiro. Meteram o pezão na porta, arrumaram o tesouro estadual. Pra você, bom ano novo, mas não um feliz Natal. Acabaram com o meu décimo terceiro, onde é que está nosso dinheiro? Acabaram com o meu décimo terceiro, valer o Estado do Rio de Janeiro. Você não está numa boa, logo não está numa legal. Se você quer seu dinheiro, pergunte ao Sérgio Cabral. Acabaram com o meu décimo terceiro, onde é que está nosso dinheiro? Acabaram com o meu décimo terceiro, valer o Estado do Rio de Janeiro. Um cabral descobriu a Célia, um cabral descobriu o Brasil. Um cabral descobriu uma forma de quebrar o Estado do Rio. Acabaram com o meu décimo terceiro, onde é que está nosso dinheiro? Acabaram com o meu décimo terceiro, valer o Estado do Rio de Janeiro. Parabéns aos autores e entrem em contato com a gente, pra gente dar os devidos créditos a vocês. Valeu!